Olá, meninas! Bem-vindo à Banca das Artesãs. Este é o Costurinhas na Bordadeira, aonde eu ensino peças da costura na sua bordadeira. Nesse e nos próximos vídeos, eu vou estar bordando as matrizes do kit Esconde Chaves Orixás 2. Nós temos outros seis modelos no kit 1, e você pode estar adquirindo as nossas matrizes no nosso site www.bancadasartesãs.com.br. O tamanho final dessa peça é de aproximadamente 11 por 7, e a área de bordado dela é de 12 por 9. Então, ela pode ser feita tanto no bastidor de 13 por 18, como também no de 14 por 14 ou maiores. Esconde Chaves, essa peça, que fica com a argolinha aqui dentro, você coloca a chave e vai puxar ela e carregar na sua bolsa, protegendo os outros objetos. Esses são os seis modelos do nosso kit Orixás 2. Se você ainda não conhece nossos projetos Esconde Chaves, eu te convido a ir no nosso site e conhecer todos os modelos. São projetos rápidos e fáceis e 100% na bordadeira, aonde você consegue aproveitar os seus retalhos, fazendo vindo as peças para o seu ateliê. Para estar fazendo o nosso Esconde Chaves, nós iremos precisar de dois tecidinhos de 11 por 25, dois feltros na medida de 11 por 12,5, eu já vou deixar colocado eles dentro do tecido. Vou utilizar o papel macarado para poder dar esse brilho no bordado. 40 cm de cordão de cetim, eu uso de 2 mm, tá? Uma bolinha ou algum enfeite que vocês possam utilizar. Essa bolinha serve para enfeitar aqui e também impedir que o cordão volte e saia pelo buraco. Aqui eu já coloquei a bolinha no cordão e já dei um nozinho, deixando pronto para utilizar. Vou precisar também de uma argolinha de chaveiro. E aqui eu vou estar usando uma entretela no bastidor, aqui eu vou usar o bastidor de 13 por 18. Antes de começar a bordar a nossa peça, já curte o nosso vídeo e compartilha com uma amiga bordadeira. Eu já fiz a primeira marcação, eu vou vir aqui com o nosso feltro, vou colocar aqui, ó, onde termina a marcação. Vou pegar aqui o nosso tecidinho e colocar aqui em cima. Agora, eu vou estar dando sequência ao bordado. Ela vai tá segurando esse tecido, bordando o nome. Aí, nós vamos colocar o papel macarado e continuar a bordar o desenho. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Vou tá recortando ela, deixando essa parte onde tem a abertura um pouco maior no formato de triângulo e termino de recortar Agora eu vou tá desvirando ela aqui pelo buraco Vou vir aqui com a minha cordinha que eu já deixei pronta Passar aqui pelo buraquinho E aqui pra tá colocando a argolinha Eu passo ela assim e dou uma voltinha aqui e ela fica presa E ficou prontinho o nosso esconde chaves Adquira sua matriz no nosso site www.bancadasartesanas.com.br Aproveite pra assistir o vídeo dos outros modelos aqui no nosso canal Espero que vocês tenham gostado e até a próxima Tchau, tchau!